Na capital Porto Velho aconteceu um importante campeonato Rondônia Champions Day, né? E daqui do município de Rolimora participou-se um atleta, que por sinal acabou se destacando, né? Fez uma boa luta, que é o Vinícius Rafael. Vinícius, uma competição, assim, bem acirrada, né? Mas que você acabou aí tendo um bom resultado. Sim, foi bem acirrado, todo mundo lá treinou bastante. Eu consegui, né, ficar em segundo lugar, não foi o primeiro dessa vez, mas estamos aí sempre treinando, firme e forte e bora pra frente. Qual a categoria que você lá, você competiu, na verdade, que você lutou? Eu lutei na pesado, categoria absoluta. Mas não foi o Muay Thai, não? Não, foi kickboxing. Foi evento de K1, né, GP kickboxing. Um pouco mais difícil que o Muay Thai? É, tipo, é outro estilo de arte marcial, né? Pra mim, que treinava, era acostumado com Muay Thai, me adapta a outro estilo, já é meio difícil. E lá você competiu com atletas, tanto aqui de Rondônia, ou também teve outros que vieram de fora, de outro estado, por exemplo? Sim, parece que tinha pessoas de outro estado também. Foi um evento, assim, que reuniam bastante gente. O seu adversário era maior que você, menor? Como é que você pode avaliar essa situação? É, tipo, eu já sou grande, assim, né? Então, tipo, era mais ou menos, só mudava meio a estatura corporal mesmo. É isso. Mas todo mundo lá treinou bem duro, todo mundo lutava bem, é... Todo mundo deu o máximo lá. Quantos rounds durou aí a sua luta? Eu fiz primeiro três e depois mais um na outra luta. Valeu a pena a experiência? Valeu, com certeza. Pronto pra outra? Sim, pra frente, né? Sempre treinando, se preparando ao máximo.